Igreja Preste atenção no que nós vamos falar A mensagem deste hino muitos não irão gostar Meu irmão não se ofenda, mas pare pra escutar Nós vamos falar agora Do crentito amandoar O crentito amandoar Pra complicar se esforça Se alguém nos perguntar Aqui está a nossa resposta É que outra amandoar E uma coisa ele gosta É de abraçar pela frente E crava as unhas Nas costas O crentito amandoar Só gosta de confusão Quando ele chega na igreja Abraça e aperta a mão É grande a falsidade Dentro do seu coração Pois quando ele está longe Fala mal do seu irmão Obreiro tome cuidado Pra não passar por derrota O crentito amandoar Só quer lhe ferir as costas Ele está bem na igreja Ele está bem na igreja Dependendo da proposta Mas seja igual pra todos É assim que Jesus gosta Lógico nele está tal Música Legenda Adriana Zanotto